Então, como motivá-lo? Veja, quando o seu carro não pega, alguém tem que empurrá-lo. Assim que começa a funcionar, depois disso não precisamos empurrá-lo o caminho todo, a partir daí ele seguirá. Podemos ensinar a você maneiras. Quando começa a experienciar isso como sendo uma parte de você, isso incendeia. Você deve se apaixonar por alguém ou por alguma coisa. Se você não encontrar um alguém, você deve se apaixonar por alguma coisa. Quando algo tem significado para você, você vai acordar pela manhã. Quando nada tem significado para você, qual seria o motivo de acordar pela manhã? E como se apaixonar? Quando, pela primeira vez, quando Shiva quis ensinar yoga para sua primeira discípula, que era sua própria esposa, Parvati, ela estava muito ansiosa para aprender o caminho para a iluminação porque ela o via como um ser glorioso e ela queria se tornar como ele. Ela disse, como? Eu estou pronta para fazer qualquer coisa. Shiva disse, não precisa fazer nada, apenas venha e sente-se aqui no meu colo. Ela hesitou porque... Ah, eu não quero ser acariciada, quero ser iluminada. Ele disse, relaxe, venha e sente-se aqui. Ela se sentou ali. Ele a puxou para mais perto. Não por causa de suas necessidades, mas para satisfazer a necessidade dela. E ele a puxou para mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. E lentamente ela se tornou parte dele. Portanto, há uma dimensão de Shiva que chamamos de Ardanari, em que metade é homem, outra metade é mulher. O que as imagens estão tentando dizer é que... É somente pela inclusão... É somente pela inclusão... Que... A vida florescerá. Se você tiver de incluir algo... A si mesmo... Deve haver espaço, não é? Se eu tiver que fazer de alguém uma parte de mim, tenho que jogar fora metade de mim, só assim. Por isso a expressão cair de amores e não subir de amores. Ok? Não é ficar de pé de amores, não é escalar de amores, cair de amores. Porque uma parte de você tem que cair. Só assim haverá espaço para outra coisa ou para outra pessoa. Se você cair como um todo, haverá um espaço enorme. Você pode incluir todo o cosmo como parte de si mesmo. Se pelo menos uma parte de você cair, você pode se apaixonar por outro ser humano ou por outro aspecto da criação. Portanto, podemos ensinar a você maneiras de se esvaziar. Se parte de você cair, esse espaço vazio tem que ser preenchido com alguma coisa. E essa coisa, que não é você, quando se torna parte de você, quando você começa a experienciá-la como parte de você, isso incendeia. Porque agora, o que você pensa ser eu, não é você. é apenas um amontoado de pensamentos, emoções, ideias e preconceitos, não é? Isso não é você. Então, o que é você, ainda não veio à sua experiência. Então, como motivá-lo? Quando você ainda não é, como fazê-lo avançar? Você ainda não é. Neste momento, tudo o que existe é um amontoado de pensamentos, uma nuvem de pensamentos e de emoções e todo tipo de coisa, não é? Então, por isso o sadhana. Você deve vir e fazer algum sadhana. Inicialmente, alguém irá motivá-lo. Veja, quando o seu carro não liga, alguém tem que empurrá-lo, certo? Uma vez que começa a funcionar, depois disso, não temos que empurrá-lo o caminho todo. A partir daí, ele seguirá. Então, inicialmente, nada de errado em dar um empurrãozinho. Todo mundo precisa de um empurrão. Existem muito poucas pessoas que conseguem impulsionar a si mesmas a partir do primeiro passo. A maioria das pessoas precisa de um empurrão, de vez em quando, de um chute aqui e ali. O resto, elas farão. A maioria das pessoas que conseguem impulsionar a si mesmas a partir do primeiro passo. A maioria das pessoas a partir do primeiro passo. A maioria das pessoas a partir do primeiro passo. A maioria das pessoas a partir do primeiro passo. A maioria das pessoas A maioria das pessoas